RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos calcular uma integral utilizando a regra da potência reversa. E, para isso, vamos calcular a integral de menos 3 até 5 de 4dx. Como podemos resolver esta integral? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Para resolver esta integral, nós precisamos relembrar primeiro o teorema fundamental do cálculo. Ele relaciona uma integral definida e uma antiderivada. Ou seja, ele diz que quando temos a integral de a até b de uma função f , isso vai ser igual à antiderivada desta função f que escrevemos com um f maiúsculo, avaliando neste limite superior e subtraímos avaliando esta antiderivada neste limite inferior. E é o que vamos fazer aqui. E qual é a antiderivada do número 4? Você talvez fale de cara que é 4x, mas você também pode utilizar a regra da potência reversa. Para entender isso, você precisa relembrar o que é a derivada de uma potência. Vamos dizer que você tenha uma função f igual a x elevado a n. Para achar a derivada desta função, nós escrevemos n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, subtraímos este expoente por 1 e jogámos ele para frente multiplicando o x. Isso significa que este 4 é a derivada de alguma função. E determinar a integral é achar esta função, é achar a antiderivada. E com isso, a integral da função potência é a mesma coisa que pegar esta base e elevar a n mais 1 e dividir por n mais 1. E como esta é uma integral indefinida, nós colocamos 1 mais c aqui. Mas por que eu estou falando disso? Simples, porque você pode escrever este 4 como 4 vezes x elevado a zero. Isso porque todo o número elevado a zero é 1. E aí, vamos ficar com 4 do mesmo jeito. E se você aplicar esta regra, você vai ver que a derivada de menos 3 até 5 de 4dx é igual a 4x. E você avalia isso de menos 3 até 5. Ou seja, calculamos a antiderivada da função no limite superior, que neste caso é o 5. E se fizermos isso, vamos ficar com 4 vezes 5. e subtraímos isso pela antiderivada da nossa função avaliando no limite inferior. Ou seja, menos 4 vezes menos 3. E resolvendo isso, temos que 4 vezes 5 é igual a 20. E menos 4 vezes menos 3 vai ser igual a mais 12. E se somarmos 20 com 12, vamos ficar com 32. É assim que aplicamos a regra da potência reversa. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos calcular a integral definida de menos 1 até 3 de 7x² dx. Qual vai ser o resultado? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos que calcular a antiderivada de 7x². Utilizando a regra da potência reversa, nós somamos 1 a este expoente. E aí ficamos com 7x³. E dividimos isso por 3. E utilizando o teorema fundamental do cálculo, nós avaliamos esta resposta de menos 1 até 3. E fazendo isso, pegamos este 3 que é o limite superior e substituímos no lugar do x, ficando com 7 vezes 3³ sobre 3. E subtraímos avaliando a função em menos 1. Ou seja, menos 7 vezes menos 1³ sobre 3. 3³ vai ser igual a 27. E se dividirmos 27 por 3, vamos ficar com 9. E 9 vezes 7 é igual a 63. E aqui temos menos 1³, que vai ser igual a menos 1. E tem este menos aqui também, multiplicando. E aí vamos ficar com 63 mais 7 sobre 3, e que é igual a 196 sobre 3. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!